Com a chegada do período chuvoso, dirigir exige cuidados redobrados por parte dos condutores, seja no perímetro urbano ou no rural, acabamos de mostrar aí, ó! Ou nas rodovias que cortam a cidade de todo o Brasil, né? A Polícia Militar Rodoviária Mineira faz um alerta para os motoristas e motociclistas dirigirem com cuidado, né? O Tenente Marcelo Gomes, ele até gravou um material. Põe ele para falar sobre isso aí, Jarão! Grande parte dos acidentes nesse período são provocados pela diminuição da visibilidade, velocidade compatível e falta de atenção e cuidados necessários na condução do veículo. Durante as primeiras chuvas, ocorre um acúmulo de água e sujeira de óleo no asfalto. Com isso, a pista torna-se escorregadia, podendo fazer perder o controle direcional do veículo e ocasionar acidentes. Queda de barreira às margens da pista também pode acontecer. Orientamos os motoristas que diminuam a velocidade, que transitem de forma moderada, respeitem a distância de segurança do veículo que estiver à sua frente e evitem fazer uma freagem brusca, né? Somente ultrapasse se tiver segurança suficiente e tome cuidado com o efeito da aquaplanagem. Pista molhada, acúmulo de água, isso pode ocasionar acidente. Cheque os pneus, cheque os limpadores de para-brisa e também o desembaçador do vidro. Tchau, Tchau.